Olá, eu sou Cláudia de Nóbrega, Helper e líder na Regional Paraíba na mitodologia do BEP. Amados, o nosso convite de reflexão para este momento é sobre o amor. O que significa para cada um de nós amar? O que significa o amor? Nós temos o amor, o amado, o amante. São denominações que a gente utiliza para compreendermos melhor essa extraordinária força que cria todos os universos, que cria todos os sóis, todos os planetas, que cria cada consciência como a sua expressão, que cria cada movimento da forma como é através das leis universais. Mas o que é para cada um de nós o amor? Para cada um existe uma forma, existe um modelinho instituído por nós para vivermos a experiência do amor. Cada um de nós acredita que o amor tem cheiro, tem tom, tem cor, tem forma. Cada um de nós acredita que o amor rege tudo. E é verdade, o amor rege tudo. Mas nós distorcemos essa qualidade extraordinária do divino. E colocamos o amor a serviço da nossa pequena vontade do ego. Colocamos o amor a serviço dos nossos pequenos caprichos e desejos. E nos esquecemos da extraordinária beleza que existe na experiência de amar. Nós nos defendemos do amor. Nós pregamos o amor. Nós buscamos o amor. Nós ansiamos o amor. Mas nós também negamos o amor. E nós utilizamos o amor da forma que nós achamos que devemos. Não como ele é na sua totalidade. Mas como nós acreditamos que ele seja. Ao negarmos qualquer aspecto em nós, nós estamos dizendo não à experiência de amar. O amor é uma experiência para ser sentida, tocada, degustada, cheirada, vista, sentida e percebida em todos os níveis. Mas nós limitamos a experiência de amar pelos nossos medos, pelas nossas dores, pelas nossas fantasias, pelos nossos desejos de poder soberano e absoluto. Nós distorcemos ou distorcemos ou distorcemos o fluxo do amor quando queremos que tudo ao nosso redor flua da forma que o nosso desejo imperioso dita determina e que na maioria das vezes nós nos movemos. Nós negamos a experiência de amar quando nós exigimos que o mundo satisfaça os nossos pequenos caprichos. Nós negamos a experiência de amar quando nós queremos que o alvo do nosso amor seja encaixado dentro de um compartimento fechado, rígido e flexível. Nós negamos a experiência do amor quando nós dizemos sim à livre expressão da nossa vida e do nosso coração. Amar é fluir, é entregar-se ao que esteja disponível para você momento a momento, passo a passo, instante a instante. Amar é viver o tempo presente, fora das expectativas, fora das fantasias ilusórias, fora das crenças limitantes que nós temos muitas, fora de toda e qualquer exigência. Esta é uma qualidade de amor que nós estamos exercitando aqui no nosso planeta. Nós ainda não nos amamos o suficiente para olharmos para nós mesmos com compaixão. Nós ainda precisamos exercitar, sairmos do julgamento, sairmos da crítica sobre nós mesmos e sobre o outro e sobre a vida de forma geral. Nós precisamos nos movermos em direção a este centro. A experiência de amar é o desdobrar sobre si mesmo, não é sobre o outro ou sobre as circunstâncias externas. Mas é você desdobrar-se sobre o seu próprio centro luminoso, sobre o seu coração e você poder reconhecer passo a passo, momento a momento o que se apresenta e dar as boas vidas ao que chega. Cada movimento, cada movimento, cada expressão é um hóspede que bate a nossa porta de forma amorosa, a nos lembrar, a nos convidar que o próximo passo está disponível. Cada contrariedade, cada problema que se apresenta já traz em si a própria resolução. Mas nós não nos aquietamos para perceber o que precisa ser feito, para poder nos darmos conta qual é mesmo o movimento que é necessário aqui. O que primeiro fazemos é nos defendermos do que chega, é lutarmos contra, é negarmos, é colocarmos um rótulo, colocarmos um título e passamos a acreditar naquilo. Todos nós temos uma experiência extraordinária com a fé, que nós acreditamos no negativo e no positivo. Mas nós precisamos desenvolver a fé que é aquela que se experiencia a si própria, diante de qualquer circunstância e diz, Mesmo que a minha mente não compreenda, eu digo sim. Mesmo que eu não saiba qual o próximo passo, eu digo sim, é o melhor para mim. Mesmo que eu me sinta extremamente aflita e dolorosa porque uma circunstância fugiu daquilo que eu gostaria. E eu não sei qual o rumo que isso vai tomar, eu confio, eu digo sim ao próximo passo. A fé é uma das grandes alavancas para que a gente desenvolva a real capacidade de amar. O amor é uma experiência, momento a momento. O amor só pode ser vivido no tempo presente. O amor é um sentimento que tem forma, que tem substância, que tem cheiro, que tem cor para ser experienciado, que tem sabor. E nós precisamos dizer sim à experiência do amor, se essa for a nossa escolha. Nós precisamos dizer sim ao que quer que a vida nos traga, porque é o melhor para nós. Amar é nos aceitarmos dentro da plenitude e da negritude do que somos, dentro da nossa perfeição e imperfeição. Amor é uma experiência. Bençãos em luz, amor, beleza e força que se derrama abundantemente sobre cada um de nós aqui e agora. Não. Sim. 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 Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.